Quero deixar uma mensagem para você, mas antes disso eu queria dividir uma experiência, uma experiência que eu vivi na minha infância e que me trazia muito constrangimento junto à minha mãe. Quando eu tinha por volta de 8 para 10 anos, nós tínhamos o costume de ir na casa de minha avó. E quem passa final de semana com a família ou alguns dias com os familiares sabe que em algumas casas o almoço demorava para sair. E esse era o meu caso. Para vocês terem uma ideia, pelo que eu me recordo, minha avó terminava o almoço lá para 1, 2 horas da tarde. E a casa cheia, né? Quatro filhos, eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, então já viu. E eu como sempre fui muito guloso, eu ficava na escada esperando, já existia uma escada que ficava de frente para o fogão. E eu ficava esperando minha avó terminar o almoço, mas na verdade eu não estava esperando, eu estava, com a minha presença, tentando dizer que, vó, que horas sai esse bendito almoço. E minha mãe, o que ela fazia? Só me olhava, né? E aí você já sabe como é o olho de mãe quando desaprova. Para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não lavo importância. Porque imagine você dizer para um menino de 8 ou 10 anos que está morrendo de fome em plena 1 hora da tarde que você tinha que esperar. E era isso que ela fazia. Pasmem. Minha mãe virava para mim e fazia. Esperem. Na hora que o almoço sair, eu te chamo. Até o olho do risado. Porque eu não atendi e eu ficava na escada até o final. Com isso, meu querido, minha amada, o que eu estou querendo te dizer? É que a gente está debaixo de uma hierarquia, de uma autoridade que são os nossos pais. E se você quiser ir bem nessa terra, quiser ter paz, prosperidade. E quando eu digo prosperidade, não é a prosperidade que hoje as pessoas falam. E muitas igrejas também pregam por aí. A prosperidade financeira. A prosperidade, aquela abundante, a verdadeira. Aquela que Jesus disse para a mulher no poço. Que dizia que a água da vida que jorrava dele, era a água que jorrava para a vida eterna. É dessa paz, dessa prosperidade que eu estou te falando. E para isso, eu vou deixar com você o texto de Efésios, no capítulo 6. Três versículos apenas, que diz assim. Filhos e pais. É o texto. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe. Pois isso é correto, é justo. Dois, como dizem as escrituras. Respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Aqui tem um mandamento com promessa. Ou seja, para você alcançar essa promessa, você precisa obedecer primeiro o mandamento. Existe um condicional. Você primeiro obedece, para depois ser abençoado. Então, essa mensagem eu queria deixar hoje, para nós, porque provavelmente você pode estar passando por alguns apertos. Provavelmente você tem uma indagação na sua mente, dizendo que nada para você dá certo. Provavelmente você acha que alguma expectativa está demorando. Alguma promessa de Deus para a sua vida. Ou até mesmo uma promessa de emprego. Uma promessa de uma vida sentimental melhor. Qual seja essa promessa? Você é um bom filho? Você ouviu seu pai e sua mãe? Não faça como eu era pequeno, não. Que olho dois anos. Mamãe olhava para mim e eu fingia que não estava entendendo nada. Porque eu estava morrendo de fome. E muitas vezes na vida é assim. Deus está esperando uma atitude nossa. Uma atitude de subserviência. Uma atitude de servo. Uma atitude de submissão. De humildade. De coração quebrantado. Porque Ele está com as mãos abertas para nos abençoar. Pense nisso.